Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho Às vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, deliro, nosso clima vira, mas tudo resolve quando... É a última batalha da primeira fase Vamo lá família, eu quero, eu quero ver Sancher Você tá muito engraçadinho, se acha que é estiloso Aê meu mano, sabe que eu já causo alvoroto Mas você que não é inteligente Vou roubar sua puxete depois do burro pra guardar seu peixe Aê meu mano, me chama por hit Quer falar do meu estilo, só falta fazer um outfit Vai, calma nesse legado Se quiser fazer um outfit, eu sou fãozinho enjoado Fãozinho enjoado, cê é retardado Cê sabe meu mano que aqui, você é chacotado Porque eu já te bato, é sem dó Você tem o seu kit 200zol Meu kit é do brechol Não é educação, cala a boca Sabe por que nesse seu kit ali você sempre marca a touca Você ganha agora, cê dá fala O kit 4k, 4k eu só quero na minha sala Não, nunca é na sua sala Meu mano, cê sabe que agora o kit vai te bater E hoje que vai espancando Cê quer falar que é pobre Aqui é sem defesa, cê sabe que eu proceder Hoje eu te mando se fuder Não manda me se fuder, cala a boca Sabe por que eu vou mostrando a minha ideia que é louca Fazer nesse kit ali, cê não manda bem Sou pobre mesmo, eu sempre me contento com o que eu tenho Me contento com o que eu tenho Ó, ó, ó Mas você é hipócrita no proceder Cê fala que é pobre, mas seu diamante briga mais do que você Aê, saia para lá Você não é pobre mano, você finge ser só pra agradar Invejoso, você é inimigo Esses diamantes eu comprei, cê não tava fazendo trem comigo Sabe por que? Eu faço com amor Comprei mesmo, mas eu tô esbanjando rap no meio clube Vamos lá, vamos lá, vamos lá Morulho para os vivas do 15 Ozeias 1 a 0, Ozeias Agora é big você Tá ligado? Boa noite, Odê Boa noite, Odê Boa noite, Odê Vamos lá, DJ, só e camões Cê é louco, precisa nem colocar o coutune Chegar o familiar Demorou, 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 demorou Vamos fazer o outfit, eu vou além Vamos fazer o outfit, favela com as roupas que nós tem E aí, isso que eu faço é roupa é de piquenique Você entende que eu sou piquenite Faz o outfit para ti Porque as roupa que eu tenho eu não preciso exibir Não precisa ir pra vente, não precisa ninguém mostrar Sendo que quando eu tinha ninguém tava pra comprar Ninguém tava pra comprar, isso mesmo é o procedente Tinha droga pra comprar e não tinha droga pra vender E aí, isso que eu quero falar, você não aguenta Eu faço pistola e da hora que você não sustenta Tinha droga pra comprar, tinha droga pra vender Por isso que os manos tá se afundando no rinodeiro Porque se alguém se não mudou o produto Porque tenta fazer rap e só muda assunto Pega o lean, mostro de fato Vai buscar meu lean, você é meu largato E aí, isso mesmo, que a rima é cabreira Você é boy cook que tira foto em cima da geladeira Blá, 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 são sacais Eu sou largato, ele é gato demais Se é que você me entende, eu sou verdadeiro É clobras e largato, só que você que é o noveleiro Isso mesmo, mostro no caminho Cobras e largato Hoje eu vim matar o foguinho E aí, eu mostro que bacana Eu vim pra matar o foguinho Só que eu sou chamã, me chama Demorou, só que eu tô com medo Venho matar o foguinho Denis Pimentinha só vai queimar o dedo O cara tá certo, tá segurada Porque você não vem pra rimar agora na parada Terceiro! 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 Aqui vai! Bombais! E aí! E aí! Só que tá mais DJ! Quem quer que é terceiro rodê mostrou a publicação? Sérgio! 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 Não sou o senhor Wilson! Não sou o senhor Wilson! Nunca importa o senhor Wilson! Nunca importa o que você fala nessa parada Sabe que eu não sou sagaz O desafio é minha energia Mas tem que tá com postura de Petrobras Sérgio! 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 Vai aqui 15, próxima faca